Eles são uma grande sensação da música jovem brasileira, Fly. A morena me puxou e agora, Só que a loira tá me olhando a hora, Já não sei mais o que vou fazer. Mas não são, já não sei só eu e você, Já larguei todas hoje eu vou pagar pra ver, Os meus amigos não conseguem entender, O que eu quero, eu quero, eu quero. Mas não são, já não sei só eu e você, Já larguei todas hoje eu vou pagar pra ver, Os meus amigos não conseguem entender, O que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero você. Isso é o que ela quer? Sou uma estrela menina que usa saltos e tem olho azul, A amiga dela é uma gracinha me deu mole e tá afim de, A morena me puxou e agora, Só que a loira tá me olhando a hora, Já não sei mais o que vou fazer. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, A noite, a noite é só eu e você, Já larguei todas hoje eu vou pagar pra ver, Os meus amigos não conseguem entender, O que eu quero, eu quero, eu quero você. Mas essa noite, a noite é só eu e você, Já larguei todas hoje eu vou pagar pra ver, Os meus amigos não conseguem entender, O que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero você. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero você. Mas essa noite é só eu e você Já larguei todas, hoje eu vou pagar pra ver Os meus amigos não conseguem, não Porque eu quero, quero, eu quero Essa noite é só eu e você Já larguei todas, hoje eu vou pagar pra ver Os meus amigos não conseguem entender Porque eu quero, quero, eu quero, quero Mas essa noite é só eu e você Já larguei todas, hoje eu vou pagar pra ver Os meus amigos não conseguem, não Porque eu quero, eu quero, eu quero, você E aí, nós somos o Fly Tão linda quanto a lua no céu Com seus olhos lindos que são da cor de mel Colorindo o papel que eu fiz pra você O caminho mais fácil pra me entender Mistérios eu vou desvendar